E outra notícia triste, olha, faleceu nesta segunda-feira, aos 70 anos, o cirurgião dentista José Augusto Santos. Ele estava participando de um congresso em Belém do Pará. De acordo com a família, o corpo deve chegar aqui em Aracaju amanhã, à tarde, ou na quarta-feira pela manhã. Doutor José Augusto era funcionário do Hospital de Cirurgia há 40 anos. Ex-presidente da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia. Atualmente, era cirurgião bucmaxiro do hospital e fazia parte do programa de residência multiprofissional em terapia intensiva. Também presidia a Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.